E aí seus maluques, sejam bem-vindos a mais um TDR Fast Review, as reviews rápidas que acontecem aqui no canal e de jogos que eu venho jogando ultimamente. Hoje eu vim comentar um joguinho para vocês que eu não dava nada por ele e ele simplesmente me impressionou até demais. O momento que eu tô gravando isso é um pouco depois que eu terminei de jogar ele para fazer a review, que eu tinha que pegar esse sentimento. A Short Wike, esse jogo eu ganhei ele na Epic e eu não dava nada por ele. Juro, eu vi essa tela assim e falei, nossa, mais um jogo indie de pixel e ok. E eu tava bem enganado. A Short Wike é um jogo de aventura de design de jogos indie canadense Andon Robson Woo. Eu acho que eu espero estar falando seu nome de certo, me desculpe se falei errado. É um jogo de exploração em mundo aberto no qual o jogador tem a tarefa de alcançar o cume de uma montanha para obter recepção do celular. E essa é a premissa do jogo. O seu objetivo é simplesmente você chegar ao cume da montanha para conseguir sinal de celular. Mas o mais interessante desse jogo é que ele não te força a fazer isso. A Short Wike é um jogo que você consegue jogar tranquilamente e com pretexto bem simples. Você tem que chegar no topo da montanha. Agora, como você vai chegar lá é o ponto. Dá pra perceber que o jogo tem uns gráficos bem bonitinhos, assim, bem assimétricos. A sua câmera você não mexe ela. É praticamente grudada na visão que o jogo quer que você veja. E também tem esse modo que você pode deixar os pixels bem crocantes e caindo no máximo. Que fica, nossa senhora, parece até aquela plaquinha da GameScare lá que você passa o filtro no jogo antigo. Ele fica com os pixels tudo... Presta os alvios por essa piada. A gameplay do jogo é literalmente bem simples. No A você pula. O botão B é de ação. O X você corre. Mas pra você correr você precisa fazer alguma coisinha no meio do jogo. Que eu já vou explicar. E o Y é o seu inventário. Isso eu tô falando conforme o controle do Xbox. Porque sim, o jogo tem suporte pra controle. Mas você pode jogar no teclado se você quiser. Os controles são bem fluidos e bem gostosinhos de jogar. Inclusive se você apertar A e apertar logo em seguida. Você plana. Ou seja, você consegue dar uma leve planada. E vai por mim. Se planar baixinho, se no início do jogo já é bom. Vocês não estão ligados no quão gostoso é você planar lá no alto. No meio do caminho você vai encontrar bastante pessoas que vão te entregar quests. Que não são quests obrigatórias. São meio que side quests. Porque o seu objetivo é de novo é chegar ao cume da montanha. Mas como você faz isso? Simples. A barra de estamina do jogo é basicamente essa pena que tá ali na esquerda. Só que pra você conseguir essa pena. Você consegue comprar elas a cabana de visitantes da montanha. Só que na cabana de visitantes você consegue comprar até 3 penas. E aí você consegue até dar duplo pulo. E escalar até com uma certa facilidade. Porém você consegue pegar mais. As outras penas estão espalhadas pelas partes da ilha mesmo. E algumas você compra com esse carinha aí. Que tá logo na entrada. Logo na primeira parte que você tem que subir na montanha. Mas esse arrombadinho de merda te cobra 100 moedas. Pra você conseguir comprar os negócios. Então é um pouco caro. Então eu recomendo você procurar na ilha. A pá dessa criança sapo aqui. Porque por algum motivo ela achou que era legal pegar uma pá industrial. E usar a pá industrial pra fazer um castelo de areia. Essa criança tem problema. Cadê a mãe dessa criança? E aí você pega uma pá de brinquedo. Troca com ele. E aí qualquer buraquinho que você encontrar pelo jogo. Você pode abrir. E pegar a moeda. E inclusive tem até uma pedra que fica brilhando. E se você chega com a pá lá. Você simplesmente fica batendo a pá nela. E saindo moeda. E que Mario pulando naqueles blocos que sai um monte de moeda. E como eu disse ao longo do caminho você vai encontrando várias penas. Eu durante essa gameplay consegui encontrar até nove penas. Mas vai por mim. Pra você subir você não precisa encontrar muito. Sete é o suficiente. Ou se você encontrar se não me engano até seis dá. Mas é bom pegar sete. Vai fazer mais sentido. Logo em seguida que você sobe a primeira escalada. As suas penas congelam. Então o único jeito de você alcançar o cume da montanha. É se você passar por essas poças pré-aquecidas. E spoiler alert. Daqui em diante vai ser um pouco spoiler sobre a história. Mas assim. A história do jogo é tão emocionante. Que eu acho que ela vai te envolvendo aos poucos. Mas se você não quiser saber sobre ela. É só pular pelo tempo que tá aparecendo aí na tela. Tá bom? Logo em seguida que você sobe essa primeira parte. A música muda. Praticamente o jogo em si. Se torna uma coisa meio que vai te abraçando aos poucos. A música vai te acompanhando. A cada parte que você vai andando. Conforme você vai subindo. E vai ficando um pouco mais difícil. A música fica um pouco mais agressiva. Até um ponto que você chega com um rapaz que você trombou lá embaixo. E ele te fala. Putz. Aqui é um pouco difícil de você pular. A ponte caiu. Mas tem como você pular e tentar continuar. Ou arranjar outro caminho. Na primeira vez que eu subi essa parte. Eu fiquei um pouco triste. Porque eu percebi que eu não ia conseguir. Eu só tinha poucas penas. E eu não ia conseguir escalar. Porque assim. Se as suas penas congelam. E você tá escalando. Você simplesmente cai. Só cai. Mas o jogo não tem dano de queda. Fica tranquilo. Você não vai morrer. Você só vai cair a montanha inteira. E vai ter que subir lá de novo. E aí nesse momento. Eu pensei. Usei um pouco a cabeça. Eu peguei. Comecei a dar uma volta pela montanha. Procurei no outro lado. O que dava pra subir. E aí eu vi que realmente não tinha muita opção. Então eu comecei a vasculhar a ilha por mais penas. Aí assim que eu consegui juntar um pouco mais de penas. Eu subi a montanha. Fui até aquela parte. Dei a volta. Subi por uma poça. Pra recuperar minhas penas. Flutuei. Subi. E assim que eu consegui chegar aquilo. A música fica um pouco mais calma. E aí você vai subindo. E chega no topo da montanha. E você tem esse seguinte diálogo. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E não se engane, eu consegui zerar esse jogo mais ou menos uma hora e pouco, quase 40 e poucos minutos, mas no meio do caminho eu encontrei vários NPCs que conversam e te dão quests e itens que você vai usando ao longo do caminho. Como por exemplo, esse lugar onde tinha um balde e eu descobri que se eu pegasse um pouco de água com esse balde e molhasse essas plantinhas que tinham no chão, eu fazia praticamente uns trampolins que eu cortava parte do caminho da montanha. Ou se não, essa coelhinha que estava se preparando para correr uma corrida anual e ela perdeu a bandana da sorte. E aí eu andei um pouquinho para frente e encontrei uma tartaruga que estava com uma bandana na cabeça, meia dúzia de palavras com ela e ela me entregou a bandana dela. Quando eu voltei para a coelhinha e entreguei a bandana para ela, eu falei que era de uma tartaruga e ela falou, pera, é a tartaruga corredora que não sei o que, fazendo uma referência aos livros da lebre e a tartaruga, da grande corrida das duas. E aí, como presente, ela me dá um sapato que eu consigo correr muito mais rápido. Ou esse... Olha, eu vou espirrar. Ou senão esse hipopótamo. Todo muito fofo. Eu acho que é um hipopótamo. Desculpa se eu falei errado. Que está tranquilo na sua cabaninha. Eu chego para conversar com ele e perguntar se como está indo a pesca e ele me ensina a pescar. Aí a partir daí, eu ganho uma vara de pesca e o jogo se torna uma coisa interessante. Toda vez que você vai pescar O jogo corta a música E deixa só o som ambiente Pra você prestar atenção Quando que o peixe vai vir Sendo que visualmente dá pra ver bem Só que ele te dá essa atmosfera a mais Ou se não, pra você aprender a subir a montanha Você tem que conversar com esse cara aqui Com esse rinoceronte E ele vai te convidar pra você entrar no clube de subir pedra Eu ia fazer a piada do subiabra e o caralho Mas essa piada tá mais velha aqui E aí ele praticamente te ensina ali Como você sobe E tem um cara do outro lado Que quando você sem querer quase insulta o clube Ele fica extremamente pistola com você Falando um monte de coisa De como assim você tá falando meu clube De subir em pedra Subir em árvore é o caralho O negócio é subir em pedra Aí eu fiz a piada, foda E é isso Eu não vou falar muito mais coisa Porque o jogo tem tanto segredo Tem tanta coisa pra você fazer Que uma hora é só pra você completar a história Se você quiser andar por aí Eu já cheguei a ficar quase três horas Andando pelo mapa Procurando coisa pra fazer E coisinhas que você vai fazendo Tipo a quest que o jogo te dá A quest inicial que você trompa com o moleque Ele te pede pra você pegar 15 Chews Chews Carapaça Google Qual que é a tradução dessa bosta Concha Porra Concha Ele pede pra você pegar 15 conchas Esparadas pela ilha E só te pede Isso E você vai Busca as 15 conchas E quando você chega pra ele Com as 15 conchas Ele fala Ó Ok Obrigado Pera Você tava esperando o que? Você tava esperando um Um item? Um presente? Eu só pedi pra você pegar E você me trouxe É isso E é isso Ele não te dá nada E por isso que a nota de A Short White É Pixies Crocantes Barra 10 Que jogo gostoso Nunca achei que eu ia tirar Praticamente uma horinha Do meu tempo E zerar esse jogo E ele ia ser a coisa mais gostosa possível O jogo atualmente Ele tem na Steam E na Epic Eu peguei ele de graça Na Epic Se não me engano No início Quando a Epic tava dando os jogos de graça E eu não dava nada pra esse jogo Eu vi ele na minha biblioteca E não dava nada por ele Até um momento que eu peguei pra jogar Me emocionei E hoje eu tô recomendando ele aqui pra vocês Muito obrigado Se você assistiu o vídeo até aqui Lembre de deixar o like Se inscrever no canal Caso você queira Ver mais vídeos desse tipo E também me ajuda demais Ok Eu sou o Ruivão E até o próximo vídeo Até mais Eu sou o Ruivão